O balifunk continua, mesmo em períodos de pandemia, as pessoas se juntam e ficam no meio de traficantes fortemente armados. Naquele pique, ômega do Zim Wolf. BH, o maligno tá de peça nascenta. BH, o maligno tá de peça nascenta. É rapaziada, pegando uma canelinha russa dessa daqui, agora que vambora mais um dia. De flocada e corta reto, carpeira e se amarra no meu jeito de batido, meu jeito é o jeitão de tralha. Meu jeito de batido, meu jeito é o jeitão de tralha. Bota a cara pra tu ver, a nossa firma é forte, tu vai ver o rajadão do Kalashnikov. AK-47, puta que pariu, PH é perigo, zita no porte do fuzil. Bota a cara pra tu ver, a nossa firma é forte, tu vai ver o rajadão do Kalashnikov. Pensa só, menor bandido, louco de balinho, comer nota de radinho, se peça nascenta. Eu passo de pentão, eu sou uma coviçada piranha, deixa a porta, ser bandido não é pecado. PH é banquido bom, não foge da trocação. Cusão vai voltar cudido, se tenta peitar os irmãos que é só rajado. É rajada? Se você apertar, aí sai tudo. Trinta de uma vez, rajada? Ela vai rasgando tudo que tá na frente. Não tá no crime, não é de hoje não, alemão vai pegando a pisão. É só mano a pancha de disposição, que na hora da troca até rola no chão. Dia de balinho, abraça o portão, piranha marca a condição. Não tá na postura, fumando balão, que é no cu tanto lúcio jogar o cordão. Ô meta porra que eu tô trepado, a novinha é de quatro. O Lilith vai tacar o saco, atacar o saco. PH maligno, não tá de peça de radinho na cita. PH maligno, não tá de peça de radinho na cita. O PH maligno vai botar concentrado. Toma, toma rajadão novinho, do AK cromado. Toma rajadão novinho, do AK cromado. Toma, toma rajadão novinho, do AK cromado. O PH tá no bailão, é no movimento. Os talas, é para, na chique, é colador. Eu passo, é a labissa, eu passo, é a labissa. Eu passo, é a labissa pa puta na fauna, Machuque Paula, não dá a dalha. Olha pra cara da sua amiga e fala assim amante, amante. Tá, 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 na piroca do nama que vende Bota a cara pra tu ver, a nossa firma é forte, tu vai ver o rajadão Tu cala xinicone, AK-47, puta que pariu PH é perigoso e tá no porte do fozinho Quer só rajada de pentão, quer só rajada de pentão A macaca tá ansiosa pra cuspir a munição Quer só rajada de pentão, rajada de pentão A macaca tá ansiosa pra cuspir a munição Péssimo respeito pra esses caras aí, ó DJ AG, DHBG Dá pra nascer os caras que vão lançar uma putaria com esses dois aí Pega dos envolvidos 015, PH maligno, aí naquele pique Daqui até o 079 é mesmo, vagabundo O bom e eu DISTURA Eu não sei superior porque eu só faço uma yerda Oh está todo mundo sincronizado Ah beleza Calma aí, eu vou denunciar ele Você não denunciou, né? Achei que você ia denunciar Quem tirou o x1? Nossa Vou mostrar pra mim como é que faz Vem, vem, vem Beleza, bindadasso, mano